O motociclista ficou ferido ao se envolver em acidente de trânsito no cruzamento da rua Carlos Ries com Rua Petrolina no bairro Mariana, na zona leste de Porto Velho. De acordo com informações prestadas por uma testemunha, o motorista de aplicativo seguia pela rua Petrolina e ao tentar realizar a conversão na rua Carlos Ries, acabou sendo atingido violentamente pela motocicleta que seguia no mesmo sentido. Devido a proximidade e velocidade do piloto da motocicleta, não foi possível evitar a colisão. A moto atingiu em cheio a porta traseira do lado direito do automóvel. A motocicleta, modelo Yamaha XJ6, de 600 cilindradas, ficou bastante danificada com a parte dianteira completamente destruída. Devido a forte colisão dos veículos, o motociclista sofreu escoriações pelo corpo, sendo socorrido por uma equipe do SAMU para a unidade de pronto atendimento na Avenida Mamoré.